Aplicativo Gov não reconhece rosto. Se você está enfrentando este problema, utiliza o aplicativo gov.br. Hoje eu estarei trazendo uma solução definitiva. É um procedimento rápido, fácil, sem enrolação, sem complexidade. Se você ainda não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e não se esqueça de deixar o seu like. Coisa de extrema importância, beleza? Bom, a primeira dica é abrir a Play Store. Vamos abrir a Play Store. Toca aqui no campo de busca e digite por gov.br. Bom, galera, aqui vamos estar se certificando de que o app encontra-se atualizado na última versão. No meu caso, o aplicativo encontra-se atualizado. Agora, caso esteja aparecendo um botão escrito atualizar, você vai estar tocando em atualizar. Caso não esteja aparecendo, não tem problema, pode ficar tranquilo. Vamos estar vindo em configurações. Depois, vamos estar procurando a opção de apps e notificações. Se o aplicativo aparecer em apps abertos recentemente, você pode estar tocando no mesmo. Se não estiver aparecendo, não esquenta a cabeça. Toque em ver todos os apps. Toca aqui na lupinha no canto superior e digite por gov.br. Toca no app. Você vai estar tocando aqui em forçar, parada. Toca dando ok, confirma. Depois, toca em armazenamento e cache. Toca em limpar cache. Eu não vou estar conseguindo limpar o cache, porque recentemente já foi limpado. E, posteriormente, toca em limpar armazenamento. Vai abrir essa janelinha, você toca em ok. Depois, basta voltar, toca em permissões e conceda todas as permissões para o aplicativo. Realizou esse procedimento. Show de bola. Vamos estar tocando aqui novamente em configurações. Depois, vamos estar rolando para baixo e vamos estar procurando a opção de sistema. Toca. Depois, toca em data e hora. E aqui, você vai estar se certificando de que a data e a hora estão corretos. Beleza? Você pode estar ativando aqui essa chavinha de usar horário fornecido pela rede. Que, automaticamente, ele vai estar sincronizando o horário com a da rede. Realizou todos os passo a passo. Provavelmente, você vai estar conseguindo utilizar o aplicativo sem nenhum gap. Beleza? Esse foi o vídeo. Um vídeo rápido, sem complexidade. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera.